E aí família, fala cartoleiros, Felipe R. Gamer, esse canal Cartoleiro Nato. Pessoal, nesse vídeo eu vim trazer para vocês algumas novidades que eu já tive informações do Cartola FC 2020, beleza? Vou apresentar para vocês o plano de sócio e algumas ligas do canal. Então fique com a gente, já se inscreve no canal e deixe o like se gostar do vídeo e claro, comente o que você achou das novidades, beleza? Primeiramente está aqui o nosso canal, pessoal, o canal Cartoleiro Nato. Ano de 2019 foi o nosso primeiro ano, foi um sucesso, tivemos uma pontuação monstra e temos um projeto muito grande para 2020. Está aqui também bem no cantinho o nosso Instagram, esse ano a gente vai estar movimentando ele, Felipe R. Gamer, esse cartoleiro nato. Então segue lá, beleza? Plano de sócio, pessoal, o que é isso, pessoal? Está aqui o vídeo, novidades do canal, tiro curto, mais sócio ouro, mais ligas. O que significa um plano de sócio, pessoal? É um grupo exclusivo, tá? Onde você vai ter a escalação do nosso time, da equipe do nacional, tá? Vai ter as dicas exclusivas, as notícias de setoristas, porque muitas notícias chegam antes do mercado fechar E o Cartola não consegue colocar provável ou não antes do fechamento, tá? Prováveis escalações, time Cartoleiro Nato. Bate-papo do sócio, ou seja, bate-papo, um grupo de bate-papo entre todos os sócios, tá? Time para tiro curto, que é para que as ligas por rodada. Liga dos sócios, que vai estar valendo uma camisa oficial. E grupos de tiro curto. Esse grupo de tiro curto só vou explicar mais no privado, beleza? Então, se você quiser, eu vou deixar todos os links dos grupos na descrição do vídeo. Você vai lá e entra, beleza? Pessoal, então é o seguinte. O que a gente pode falar do Cartola? Tá aqui, o Cartola não tem como entrar. Só na temporada 2020. Então, vamos falar o que eu já tenho de notícia sobre o Cartola 2020. Lembrando que tem grande chance de ser aprovado, beleza? Primeiro, tem grande chance de ter o banco de reserva. O pessoal gosta, briga e exige que tenha o banco de reserva. Muitas vezes ficamos sem jogadores. Eu já cheguei a ficar sem sete jogadores, pessoal. Num jogo que o Flamengo poupou o time todo, eu me lasquei, beleza? Então, provavelmente vai ter o banco de reserva. Estão fazendo testes e pode ser que seja aprovado. Segunda coisa, Capitão não vão tirar, pessoal. Inclusive, gostaram tanto da questão do Capitão que criaram a Liga do Capitão. Ou seja, aquela Liga Chevrolet, quem pontua mais com seu Capitão durante toda a rodada ganha o prêmio. Então, Capitão, pessoal, quem não gosta, esquece. Não vão tirar o Capitão para essa rodada. Quando começa o Cartola, pessoal, 13 de abril de 2020 já vai estar liberado. Claro, vai ter aquela fase de teste, aquela fase de bug do Cartola. E provavelmente abre o mercado três dias antes da primeira rodada, beleza? Uma coisa bacana, pessoal, que está para ser aprovado. E se for aprovado, vai ser bem legal, tá? O que é isso, pessoal? É vários formatos de Liga. Estão querendo fazer mais dois formatos de Ligas, pessoal. O que eu achei bacana demais. Que é uma Liga tipo Copa do Mundo. Onde tem as chaves de grupos. Aí passa para as oitavas, quartas, semi e final. Muito legal. Isso é show de bola, tá? E uma segunda informação que eu tive, tá? É que as Ligas de mata-mata, pessoal, vai ter ida e volta. Ou seja, não vai ser apenas uma rodada. Vai ser duas. Então, se você foi mal na primeira, um exemplo. Se o adversário fez 100 e você fez 80. Na volta, você vai ter a sua pontuação. Se o adversário vai ter, vai se somar e vai ter o resultado final. Ou seja, se naquela rodada você foi mal, não deu sorte, não tem problema. Você consegue recuperar, beleza? Então, pessoal, essas são as novidades mais concretas que eu tenho do Cartola FC 2020. Claro, precisa esperar a confirmação. Mas a minha fonte é bem segura, tá? E tem possibilidade de acontecer tudo o que eu estou falando, beleza? Então, se você quiser participar também de um grupo grátis do Cartola, tá? Onde tem bate-papo entre os membros falando sobre escalações. Está aqui o link também embaixo na descrição escrito grupo grátis, beleza? Então, entra lá. Lembrando que todos os grupos são apenas para inscritos do canal. Então, não deixe de clicar na setinha e escrever. Ativa as notificações para quando tiver live e quando tiver vídeo, você ser o primeiro a estar participando, beleza? Então, é isso, pessoal. Vamos aguardar, tá? Cartola do Nacional, do Estadual, pessoal. Vamos jogar pelo Rei do Pitaco, beleza? Já tem um vídeo também explicando. Mais para frente, quando abrir, a gente escala o time para vocês, beleza? Então, é isso, galera. Espero que tenha gostado do vídeo. Um forte abraço e fui! Tchau, 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 tchau.